Olá pessoal, aqui quem fala é Gudu. Hoje dia 27 de fevereiro de 2016, 23 horas e 35 minutos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do diário de um mestre Pokémon, Pokémon Gool galera. Bom, talvez esteja meio baixo a minha voz, eu não sei. Hoje nós vamos descobrir como calcular o poder, o EV e o IV, o que são e etc. Eu separei algum material aqui para vocês, eu talvez deixe linkado. Mas para quem não entende, isso daqui vai vir, cara, tipo 90% de chances de vir para o Pokémon Go. Porque as pessoas querem saber se o Pokémon vai ser forte ou não. Principalmente quem for voltado mais para o competitivo. Porque o que acontece? Às vezes você tem um Pokémon do mesmo level que o Pokémon do seu amigo. E você usa o mesmo ataque que o teu amigo. Só que o teu amigo usou um ataque igual e tirou o dobro do dano. Certo? Aí você fica, porra, é roubado, não é? O cara está de cheater, como que pode isso? Mas para quem não entende, ou para quem vai jogar Pokémon Go e está assistindo e quer saber como é que funciona o poder dos Pokémons. Eu vou estar aqui usando vários links, talvez me perca, algumas calculadoras e tudo mais. Também vou tentar resumir bastante essa questão do que é EV, do que é IV, né? Que tem o EV e tem o IV. E alguns links talvez eu deixe na descrição aqui deste vídeo ou não. Certo? Vocês daí vão ter que procurar futuramente. Bom, vamos pegar este primeiro aqui. O que são estes status? Bom, como todo mundo sabe, dá para você colocar atributos no seu Pokémon. E também o teu Pokémon vai nascer com alguns atributos. Certo? O que acontece? O IV, ele significa valor individual. Ou seja, a partir do momento que é feita a programação do Pokémon dentro do jogo, de qualquer jogo do Pokémon, ele já vem com alguns atributos de fábrica. Certo? Vamos tentar chamar assim. E os EVs, que são os valores eforts, ou seja, os valores que você pode adicionar, né? A cada quatro valor, né? A cada quatro atributos, você ganha um ponto de status. É convertido, na verdade, em um ponto de status. Não sei se vocês lembram que eu falei referente ao status em qual inicial escolher, qual que seria o status principal lá, que cada um tinha num total de 510 e você teria que distribuir. Então, galera, isso tem a ver com os EVs, certo? O IV, né? Que nem eu estava explicando para vocês, é a partir do momento que o Pokémon entra dentro do jogo, ou do que ele é criado, ou capturado, ou gerado através de um ovo. Por que que isso seria importante? É e não é. Se você quer fazer competição de Pokémon Go futuramente, participar de algum campeonato, alguma coisa assim, você vai precisar se atentar e criar um Pokémon desde o começo com essa base, né? Aí, o que que acontece? Você vai ter que, desde pequeno ali, você vai ter que treinar. Porque, para quem já joga, deve imaginar que o Pokémon Go não vai ser fácil você upar um Pokémon para o level 100, e daí chega no level 100 e o Pokémon está com os status, né? Com os atributos meio desbalanceados. Então, eu principalmente tenho muito essa neura com os jogos, que todo mundo quer jogar um jogo de MMORPG, né? Ou RPG e ter os status o melhor possível. Então, esse EV e o IV podem realmente interferir bastante no seu personagem. Na Pokédex, né? Aqui eu peguei um exemplo do Sapo Ninja, né? Que é o Greninja. O que que acontece? Vocês podem ver aqui que ele vai ter um mínimo de atributos e o máximo de atributos que ele pode chegar. O que que é esse mínimo e esse máximo, pessoal? É... Vou pegar aqui um exemplo só da velocidade. É a velocidade que ele já tem como base, mais os pontos ou mais a pontuação por level e pelos EVs distribuídos, ou se não forem distribuídos, no caso do mínimo aqui, certo? Como assim, né? Bom, vamos lá. Agora vem a parte bem complicada, assim. Esse daqui é o parte do EV. Depois, por último, eu vou explicar a parte do IV, galera. E a gente vai fazer alguns cálculos. Então, esse vídeo pode ficar um pouco chato, certo? Tem aqui algumas calculadoras. Tem aqui o mínimo e máximo. Eu vou estar explicando pra vocês. Tem aqui algumas calculadoras que não mostram. Mostram só a base neutra. E também aqui o comentário de um outro site. Cadê o site? Me perdi já. Aqui, ó. De um outro blog e tal, falando de como que funcionaria o crescimento natural dos status, né? Mais o IV perfeito, mais os EVs e tudo mais. Aqui o EV 256, daí divide por 4, ele vai dar 63 status naquele atributo que você treinou o seu Pokémon. Também vou explicar como é que faz pra ganhar esses EVs daqui a pouco, certo? Bom, o que que acontece aqui, pessoal? Se você, né, não tiver... Esse Pokémon tem como base, assim, vamos focar aqui no level 100, primeiramente, certo? Ele tem como base 122 de speed, como status. Se você não colocar nenhum EV, e dependendo do IV, também, dos atributos de natureza do seu Pokémon, né, ele, se tiver os atributos ruins, o mínimo que ele pode chegar ali, né, é 224. Então, se pegaria 122, 122 menos 224, ele estaria ganhando aí apenas 102 de atributo. Mas, o que que acontece? Esse 122 vai somar com esse 224, ou seja, teu Pokémon vai ter ali 346 no total, certo? Agora, se você pegar esse mesmo número e comparar, né, com o porquê que é importante no competitivo, né, com um número maior, vai dar uma diferença aqui gritante de 153 pontos de velocidade, cara, isso daqui interfere muito, né, numa batalha, no X1 e tudo mais. Principalmente se for ataque, certo? Se você tem ali um ataque de 75 contra um outro Pokémon que tem 317, cara, é um absurdo, você vai ser, tipo, espancado e não tem o que fazer. Claro, é o ataque menos a defesa do oponente, mas mesmo assim, ó, é gritante se você estivesse lutando de igual pra igual e você tivesse uma defesa de 125 contra um Pokémon batendo 317, e se você estivesse batendo 175, né, menos a defesa do oponente de 256, você praticamente não ia conseguir causar muito dano. Então, é por isso que esses status são importantes, isso que é o poder do Pokémon. Mas é esse status aqui, mais o status de defesa. Bom, que é o máximo que ele pode chegar. Agora, o que que acontece? Vou explicar pra vocês aqui o que que esse site aqui diz sobre o Greninja. Cara, eu me perco aqui, ó. O que que acontece? Aqui ele pegou só um exemplo, né, a velocidade do Greninja base, né, que seria 122, mais 127 do crescimento natural. Eu já vou explicar pra vocês o que que é o crescimento natural, mais o IV, que se tiver perfeito, é 31, todo Pokémon que a gente conhece, de natureza, ele nasce com o máximo de 31. Vai de 0 a 31. Esses pontos só vai interferir lá no level 100. Mas sério, você vai esperar chegar no level 100 pra poder deixar teu Pokémon forte? Cara, eu sei, é demorado, é difícil, é muito complicado mesmo, né, você encontrar, ou trocar, ou achar, ou criar por ovo, ou buscar, capturar um Pokémon que tem o IV mais perto do 31, tá sério? É muito difícil você ter os 6 status, os 6 atributos em 31, é muito difícil mesmo. O EV, como a gente pode alterar, é tranquilo, você faz do jeito que você quiser e daqui a pouco eu vou passar um site, vou mostrar pra vocês o recomendado pra quem não tem muita noção sobre EV. Mas o IV, como você não tem como alterar e tem que ficar criando Pokémon e criando Pokémon, às vezes você perde tempo, cria lá um Pokémon level 100 e fala, porra, meu Zivi, eu descobri aqui com o IV do meu Pokémon, é muito ruim, muito baixo, só que ele já tá level 100, aí complica, certo? Mas vamos lá, voltando aqui pra matemática aqui, o que que acontece? Aí mais 31, mais 63, esses 63 são os 252 pontos de EV, que é os atributos que você pode colocar, esses atributos do EV são divididos por 4, e o máximo que você pode colocar em um único atributo do Pokémon é realmente 252 EVs, certo? E daí eu vou mostrar pra vocês, ou vou comentar agora, que o EV você ganha batendo ou agredindo outros Pokémons, o que isso vai ser bem difícil. Mas também tem, no... acho que a partir da versão XY do Pokémon, do 3DS, se eu não me engano, do Game Boy, eles colocaram o Super Treino, então você deixa o teu Pokémon batendo automático lá, e ele treina EV de força, EV de speed, que é mais prático do que você sair andando e gastando tempo e tudo mais. Só que como o Pokémon Go, você vai ter que andar, então imagine você achando vários Pokémon no mesmo lugar, ou em outro lugar, eu quero saber realmente como que eles vão fazer pra colocar IV e EV, né, no Pokémon Go. Se tiver a parte de você chegar num local e fazer um Super Treino com o seu Pokémon, aí tudo bem, tranquilo, você fica lá e a cada 4 status, né, tem um... existe uma tabela de Pokémon de EVs, por exemplo, o Bubassauro, se eu não me engano, ele dá speed ou dá defense, tá? Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas é mais ou menos isso, não tá certo o que eu tô explicando aqui pra vocês, mas se você mata um Bubassauro, ele daria um ponto de EV de defesa. É só um exemplo, tá? Não é que ele dê isso, tá? Agora eu não vou lembrar de cabeça. Aí, o que que acontece? A cada 4 Bubassauros que você matar, eles vão te dar 4 pontos de defesa. Assim que fechar esses 4 pontos, eles vão ser divididos por 4, ou seja, você vai ganhar um ponto fixo no teu EV de defesa, entendeu? Ou seja, você vai ter que procurar onde tem, se você quer upar, por exemplo, o ataque do seu Pokémon, né, o atributo de ataque, você vai ter que procurar, sei lá, só o outro exemplo. Ah, vamos supor que o Lapras, né? Então você vai precisar matar 4 Lapras pra ganhar um ponto de ataque, certo? Porque é assim que funciona, é assim que é programado em todos os Pokémons, provavelmente 90% de chance que o Pokémon GO seja assim, ou pelo Super Train, certo? Mas, como é Pokémon GO, pode mudar, mas, cara, Pokémon é Pokémon e os caras não mudam, o programa, a rotina, os negócios, não é mudável. Então, vocês estejam cientes, né, que isso talvez não aconteça e siga no Pokémon GO também. Vai ser um pouco ruim, vai ser mais difícil de você deixar um Pokémon fortão? Pois é, vai ser difícil mesmo, mas acontece, né, galera? Principalmente pra quem quiser ir pro competitivo e participar de campeonato de Pokémon GO, ter os Pokémon super fortes, etc, etc. E nisso vai acabar ocorrendo muitas pessoas criando Pokémons de EV e IVs perfeitos e vendendo por preços muito usurritantes, caros, etc, etc, etc. Então, o que que acontece? Acho que vocês entenderam, né? Pra ganhar EV, você precisa atacar um... Existe a tabela de que tipo de Pokémon, né, que nem eu falei pra vocês. Sei lá, o Charmander, cada Charmander que você mata, ele dá 1. Cada Charmeleon dá 2 de Speed. E cada Charizard que você mata, ou que você bate, que você luta e ganha dele, ele vai te dar 3 pontos de Speed. Então, a cada 4 pontos de Speed e EV que você conseguiu, você vai ganhar esse atributo, ele é convertido em 1 ponto e você ganha ali e tudo mais. Pra conseguir mais rápido, tem porte, tem item, tem o Poké Virus lá, e você pode transmitir também pra você ganhar EVs mais rápidos. E o EV, você pode ganhar, sei lá, você pode fazer num dia, teu Pokémon tá lá, level 15, e você ficou no Pokémon GO num lugar só matando o Charmander. E você conseguiu juntar 400 pontos de EV, que te dariam mais ou menos aí, divididos por 4, né, te dariam 100 pontos de EV, mas você não viu o teu status de Speed aumentar. É porque você tem um level, né, pra ir liberando esses pontos também, certo? Ou seja, não adianta você ficar que nem um louco, às vezes, às vezes compensa, mas ficar ruxando o EV, né, porque quando você passar de um level, vai liberar aqueles EVs, e às vezes você queria pegar EV de outro, e daí não pode, sabe? Ou às vezes você acaba bugando os teus EVs e fala, putz, eu não precisava, eu não podia ter ficado atacando esse Pokémon que dá EV de HP, EV de não sei o que, EV que você não quer. É aí que entra a parte de um outro site que eu tenho aqui, que é o Pokévo. O que acontece nesse Pokévo? Você pode pesquisar no Google mesmo, você vai colocar aqui, ó, no caso você coloca o nome do Pokémon, Movi7, né? Aí eu cliquei aqui no primeiro link, ou no segundo link, eles te dão qual EV que seria bacana você distribuir, ou seja, uma build, né, que nem aqui do Mewtwo, por exemplo. Você vai colocar 252 pontos em especial ataque, 216 pontos, e isso é EV, de speed, e 42 em HPK. Daí você tem lá, esse é o tipo Kalmini, daí tem, ó, Substitute Mini. Isso daqui são builds de Pokémon competitivo, certo? Que já tem aqui no que você vai distribuir os status, ou qual tipo de Pokémon você vai ter que atacar, depois você reseta e você se vira pra ter, certo? Na questão da parte do EV, entendeu? Aqui eu peguei o Charizard como um exemplo, que eu tava vendo build pro Charizard e tudo mais, né? O que seria bacana pra colocar em pontos EV pra ele, que nem aqui, ó, tem a parte, ó, a Dança do Dragão. Você coloca em vida, coloca em ataque e coloca speed. Ou seja, eu vou ter que batalhar contra Pokémon que dê atributo de vida, Pokémon não sei o que, e tudo mais. Aí tem aqui, ó, o tipo da build também, ó, Dr. Warbreaker, Dança do Dragão ofensivo, que só vai colocar aqui em ataque, speed, e sobrariam, como são 510 pontos, sobrou 4 pontos, daí eles colocam aqui, tipo, na defesa. Aqui eles explicam também pra que que serve a build, etc, etc, etc. Então é bem bacana você colocar no Google, é, essa parte aqui, moveset, né? Você vem aqui, coloca o nome do Pokémon, sei lá, podia colocar aqui, Charmander, né? Charmander moveset. Se tiver, é, vai pro, pro Evo lá. Ops, escrevi errado. Né? Se tiver, aqui no caso aqui, ó, não tem, vai pro Pokévo, né? Sei lá, Venusaur, Venusaur, moveset. Aqui, ó, tem, ó, Pokévo, moveset, Venusaur. Ou seja, tem a build, se você não sabe distribuir certinho os teus, é, EVs points, né? O teu efort, ó, aqui eles ensinam e te explicam pra que que serve, etc, etc. É bem tranquilo se você não tem a mínima noção pra distribuir os EV points, tá? Agora, vou falar um pouco aqui, é, eu não vou deixar esses links, que nem eu falei pra você, é só você procurar no Google, colocar ali o nome do Pokémon e moveset. Se tiver, tem, se não tiver, você vai ter que, é, arrumar um jeito de distribuir os seus, é, eforts points, ou eforts values, ou EV, como a gente tá falando aqui. Que são os pontos que você consegue distribuir, é, matando outros Pokémon, derrotando outros Pokémon. Acho que aqui tem uma table de EV. Aqui, ó, table EV, Pokémon. Se você colocar também, você acaba achando aqui a lista de efforts e o Pokémon, o que que ele dá, no caso, né? Aqui, né, eu tô explicando pra vocês, vamos ver aqui se vai na Bulbopad aqui da vida. Aqui, ó, beleza, ó, ó, que legal. O Bulbasauro, ó, ele dá especial ataque, ou seja, o total de pontos de EV, se você derrotar um Bulbasauro, é 1. Se você derrotar um Venossauro, por exemplo, ele vai dar 2 pontos de especial ataque, entendeu? E o total de EVs que ele dá, ó, é 3, ou seja, ele dá 1 de especial defesa e 1 de especial ataque, entendeu? Então, é bem tranquilo, ó, o Charizard, ó, ele dá especial ataque também, ó, se você vencer ele, ele dá 3 pontos de especial ataque. Só que o Pokémon Go, né, no mundo real, você achar um monte de Charizard num local pra treinar, vai ser bem difícil, bem demorado e por aí vai. O máximo são sempre 3 pontos, galera, que o Pokémon inimigo vai acabar dando pra você. Não tem aqui Pokémon que dê 5, 10, etc. O resto é tipo bônus, é item que você vai usar no teu Pokémon naquele momento, como tem aqui num outro site, aqui, ó, por exemplo, ó, Power Ankle, Power Band, Power Belt, né? Tem alguns itens aqui, eu sei que é o Power Brace, você equipa no seu personagem, no seu Pokémon, e toda vez que ele batalhar e o Pokémon for um Pokémon que dê EV de ataque, ele vai, acho que, dobrar o EV do Pokémon, alguma coisa assim. Você vai ganhar, além de ganhar, sei lá, 3 pontos, você vai ganhar 6 pontos. Ah, mas às vezes você tá lutando contra 6 Pokémons ao mesmo tempo, você vai ganhar 3 pontos por cada Pokémon? Sim, é um jeito de você upar o teu EV mais rápido também, certo? Agora eu vou falar um pouco dos EV, né? O EV, que é o indivíduo, é o value, que é o mais complicado aqui na minha busca, na minha pesquisa, certo? O que que acontece? Isso daqui, se você pegar um Pokémon, como é que você vai calcular se o Pokémon é bom ou é ruim nos atributos? Você tá lá na tua jornada e tudo mais, aí fica complicado. Que nem é o status aqui que a gente estaria completando, né? Lá com base naquela calculadorinha aqui. O que que acontece? Aqui, o que que é esse crescimento do status natural da base? Não tem nada a ver com o IV, tá? Esse status de crescimento natural, segundo a calculadora que eu peguei aqui, que eu tava usando dois tipos de calculadora, é o tipo neutro. Por exemplo, aqui tem um Greninja level 100, certo? A speed dele aqui, ó, aqui vocês estão vendo que tem um igual e aqui tem uma linha do meio. Isso daqui significa que ele é neutro, né? Que ele não é nem fraco e nem tão bom. Aqui esse menos significa que ele é fraco, os atributos dele são os piores, é ruim. E aqui nesse maisinho significa que os atributos dele são os melhores. Como esse rapaz aqui fez um cálculo que eu tô achando meio estranho, nesse Greninja, o que que ele calculou aqui? A gente parou ali no 63 pra explicar o que que era o EV. Ele colocou esse crescimento, porque o que que acontece? E também um item que dá mais speed, né? Mais 10%. 10% em cima do que? Em cima do 343, ou seja, mais 34. Que daí vai ficar com a speed perfeita pro personagem dele, que o máximo é só 377. E um erro que eu tenho que corrigir lá do começo. Realmente usa o speed base pra somar com o total. Não é aquele total do máximo, mas o speed base. O speed base faz parte do complemento daquele total que eu falei errado pra vocês do status lá no começo do vídeo. Que tá onde? Tá mais ou menos aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que esse 122 somaria com o 377? Pois é, não soma. Todos os valores que vão atribuindo vão somando aqui dentro também, certo? Mas vocês vão acabar vendo que na calculadora, às vezes, o personagem, ele já tá no level, vou colocar aqui pra vocês, ó, level 1, por exemplo. E aqui do ladinho tem aqui, ó, mas ele tá level 1 e tá marcando 72 de vida. É porque essa é a base dele. Ou seja, mesmo que ele seja level 1 e aqui até já digita assim, ah, ele tem 12, 12, 12 e 13. A base dele é essa daqui, pessoal. Ah, mas, ó, a speed dele tá marcando 7, o goodoo e tudo mais. Eu falei, tudo bem, né? Você pode colocar aqui, sei lá, acho que level 50, ele já tem esses atributos. Ah, level 50 até passou um pouco, ó. Mas, enfim, vamos pegar aqui o level 100, né? O que que acontece? Esse rapaz aqui, ele calculou esse crescimento de status natural. O que que eu entendi? Eu fui na minha calculadora, certo? Pra saber o que que era crescimento natural. E peguei a speed dele aqui do neutro. Então, eu coloquei 122 que ele tem de base, menos 249. Dá o 127, que é o crescimento natural. Ou seja, o teu pokémon também ganha atributos por pegar level. Toda vez que ele passa de level, ele pode ganhar. É só um exemplo que eu não consegui a imagem, eu acabei fechando a imagem. Mas, o que que acontece quando o personagem, aqui, ó, quando o personagem passa de level? Eu não sei se essa imagem vai ficar boa pra vocês aqui, ó. Toda vez que o personagem passa de level, ele ganha uma quantidade a mais. No caso aqui, ele ganhou 9, 2, 2, 1, né? Na speed. E aí, o ataque, ele ganhou 4 e 3. Ou seja, isso é o crescimento natural que eu também não tinha entendido. Aqui, a gente tem também um outro aqui, ó. Que ganhou mais, especial ataque, mais 32 de ter evoluído pro level 41. Aqui também, outra situação, outra situação. E não tem nenhum site que explica o que que seria esse crescimento natural. Mas, o crescimento natural, né? É referente ao level que o pokémon avançou. Certo? Aqui, ó. Podem ver que ele avançou pro level 6. Máximo de HP, 26. Ataque 7. Defesa 11 e tudo mais. Certo? Então, somado tudo aquilo dali, dá o máximo de ponto ou o mínimo de ponto, que nem eu tava explicando pra vocês. Ah, mas por que que é importante ter o item, né? Ou ter a natureza também, que interfere. No caso aqui, ele tem o tipo de natureza 10% timed, né? No caso aqui. Pra ataque speed. E esse atributo, você, de natureza, se eu não me engano, ele vai, como é que eu posso explicar pra vocês? Ele vai ganhar esse atributo, ou sendo gerado por ovo, ou já de natureza. Tipo, a partir do momento que ele foi criado, entendeu? Se ele é mais, se ele tem bônus, no caso, né? Que é aqui no terceiro passo, ó. O que que acontece? Às vezes, o que é chamado de nature, né? É um bônus que, assim que o personagem nasceu. E outra recomendação pra você fazer com ivens perfeitos, é você ter um dito que tenha... Claro, não é difícil, mas você tenha um dito que o dito ele cruza com todos os pokémons. Com os 6 status perfeitos, cara. Aí, se você cruzar o teu dito com algum pokémon e ele gerar um ovo, É a porcentagem muito alta de você ter com 31 de IV, certo? Então, né, dele ter nascido bom naturalmente, tá? Aí, o que que acontece lá, onde o rapaz tava explicando? É, daquele, do nature, né? Que, às vezes, o pokémon, ele vem com esses atributos, que nem aqui, Ela tem a... o adamante, que é pra dano, né? Ou seja, que é pra ataque físico. Ah, mas deu erro, não vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Mas, o que que acontece? A... ou com o Jolly, né? Que é a natureza do... nesse caso, dessa build aqui, certo? Que isso aqui faz a diferença num x1 do level 100 contra outro level 100 E pokémons, digamos, iguais, mas eles não são iguais. Essa outra calculadora, que eu tô mostrando pra vocês aqui agora, Ela só mostra o neutro, tá? Ela não dá o mínimo e nem o máximo. Você tem que colocar aqui os EVs, né? E os IVs, certo? Que tem aqui, explicado aqui, o que que você vai colocar. E aqui, o item, né? No caso, mais 10% de ataque. Se eu clicar em Submit, vocês vão ver que o ataque dele mudou. Ou seja, ele ganhou mais 19 de ataque. Cara, realmente interfere. Em Dócile, ele zera, porque o Dócile, ele não dá ataque, Não dá atributo nenhum pro seu personagem. Voltando lá no IV. Eu achei uma... uma... uma coisa interessante. O que que acontece aqui nesse caso? É, você tem essa calculadora aqui. Se você clicar aqui, ó. Inserindo os IVs, se colocar aqui é 31 em tudo. E aqui nos EVs, 255. Cara, teu pokémon, ele ficaria perfeito com esses atributos. Certo? Se você tem 255. Claro, é... Isso daqui é impossível, né? Mas se pegar ataque e speed e começar a deixar aqui no zero, Vocês vão ver que esses valores aqui, ó. Eles são alterados. Tá? Eles realmente são alterados. Até se eu tirar daqui, ó. Ó, vocês vão vendo que vai alterando, ó. Eu vou tirar de todos aqui, ó. Vou por zero. Ó. Tão vendo que vai mexendo todos os números aqui, ó. Certo? Porque o máximo que esse personagem pode chegar é 317. O neutro aqui. E no pior da situação, é isso daqui. Então, os IVs, pra você, tipo, tiver, você tem que ter muita sorte de ter um dito. Mas futuramente as pessoas vão ficar se matando, vão ficar querendo pokémon. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou outra questão de você dar sorte de achar um pokémon já na natureza. Ou capturar um pokémon forte com IV, né? E tem uma calculadoriazinha aqui. Eu vou deixar os links ali, né? Que eu não entendi muito bem como é que funciona, mas depois eu acabei interpretando. Por exemplo. Vamos pegar aqui uma foto de um pokémon. No caso, eu peguei um teste pra fazer com o Pikachu, tá? Aqui é o esquema do Super Treino, ó. Que você pode deixar automático. O que que esse rapaz treinou? O Speed e o Space é o ataque do Charmeleon, ó. Tá vendo? Foi isso que ele fez aqui. Ele deixou lá treinando sozinho. Ele ficou batendo. Só parava pra dormir e tudo mais. O Pikachu que eu tava fazendo o teste era esse daqui, ó. Ele é level 14, tá? E tem dois métodos pra você fazer esse cálculo do IV. Pelo menos o que eu consegui fazer. Que seria o quê? Você colocando nessa calculadora aqui, ó. Que é mais simples. Ah! E aquela outra calculadora de IV, ela não é exata, tá, pessoal? Infelizmente, não é exata. Ou seja, o que que você vai colocar aqui? Você vai colocar um Pikachu level 14. E vai começar aqui. Vai tirar os IV e vai tirar os EVs, tá? Você não vai ter colocado EV e nem EV aqui por enquanto, tá? Por enquanto, galera. Porque ele é level 14, assim, né? Pode ter alguma coisa ali. Mas vamos lá. Vamos pegar, assim, por exemplo. Você vai capturar um Pokémon. Ele vai ter esses atributos, ó. HP dele tá 37. Aí você vem aqui e vê qual que é o mínimo e qual que é o máximo devido. Ó. Tá entre o mínimo e o máximo daqui, desse lado aqui, que é dos IV, né? E aqui é do EV, ó. 252. Um é uma coisa e o outro é outra coisa. Aqui é o natural e aqui é o que você adiciona. Então, ele tá com quanto? 37. Ou seja, ele tá aqui, ó. Beleza. Aí a gente vai pro ataque, pessoal. No ataque, ele tá com 20. Ou seja, ele tá neutro. Porque se ele tivesse com 22, ele seria um Pokémon, né? Mais forte e tudo mais. Não tá nem com 31. Então, ele entra aqui em neutro. Isso é fazendo manual. Depois a gente vai usar outra calculadora que faz automático, mas ela também não é 100%. Só que assim, o ideal é você upar um Pokémon. Se você estiver upando rápido, upa até level 50 e vê os status com base nessas calculadoras. Pra ver se o IV que você tá usando tá bom. Ah, mas eu já vou ter colocado os EVs do IV. E daí, como é que eu vou ter falado? Ah, daí você vem aqui e coloca aqui, ó, manualmente aqui, ó. Inserir o IV. Você vem aqui e insere o IV, né? Aqui, ó. Pode ver, ó. Eu tô inserido zero. Então, foda-se, tá ligado? Tá zero. Não mexi em nada. Pode ver que aqui não mudou, ó. HP tá em 33. Só que esse daqui tem 37. Né? Então, não tem como eu dar entrada aqui. Tá? Então, eu deixo aqui mostrando nessa calculadora aqui em específico. O que que acontece? Vamos lá. Aí, ele tem 20 de ataque. Então, ele tá neutro. Tem 15 de defesa. Defesa 15 vai entrar aqui, ó. Tá neutro ainda. 23 de especial ataque. 23, ó. 23 entra aqui em neutro. E entra aqui no mais, ó. Que ele tá acima. Ou seja, ele já pode ter um IV. Né? Ele já pode ser de natureza dele sem um cara pra especial ataque forte. Porque tem 23. Entra aqui ou entra aqui no limite, ó. Certo? Entra aqui nesse limitezinho aqui, ó. Aí, você já fica meio assim, ó. Meu Pokémon é bom. Meu Pokémon é bom. Aí, ó. Especial DF 22. A defesa dele 22 entraria aqui ou aqui de novo. A especial defesa, ó. Ou seja, ele tem 2 mais, 2 mais. E aqui no ataque, na defesa. Ele é neutro, mas ele tem o mais, mais aqui e o mais, mais aqui. Só que ele é um level muito baixo. Aí, vamos ver aqui. Ele tem speed 29. E a speed dele 29 aqui é compatível aqui com esse negativo. Né? Ou seja, pela velocidade dele, ele não é um Pokémon tão bom. Mas o Pikachu, ele é um Pokémon que tanto pode ser ataque físico quanto ataque elétrico. Mas, ah, como é que eu vou saber no que investir no Pikachu? Bom, de novo. Você pode ir lá no Poké Evo, né? Que nem eu falei pra vocês, vocês podem ir no Google da vida. Vocês vão aqui no Google. Coloca assim, ó, Pikachu Moveset. Ó, Moveset. Aí você tem mais ou menos o que investir, ó. Vai lá, entra na Poké Evo, Moveset. Você vai ter a build do Pikachu, que é speed e Special Attack. Ou seja, Special Attack, ele vai usar mais as magias. Aqui também, ó, tem o Attack e o Special Attack. Ah, não, Special Death, ó. Special Death. Né? Que é o Pikachu aqui, ó, pra magia. E o Pikachu aqui, pra dano físico, cara. Então, você tem builds diferenciadas, certo? É isso que acontece, ó. Aqui, ó, você tem o Special Attack. Ó, voltado mais pra Full Attack, por exemplo. É Mix, né? Que seria o híbrido, no caso. Então, gente, é bem tranquilo. Você tem a build que você pode brincar com o teu personagem, certo? Pra você falar, ah, meu Pokémon tá fraco. Claro, se você pegar um cara que investiu no Pokémon um pouquinho melhor, né? Que teria, digamos, ali, o mais próximo aqui do nosso cálculo manual, né? Voltando aqui à imagem. Então, esse Pokémon tem uma Speed de 29, ou seja, ele é fraco na velocidade. Ele deveria ter, no mínimo, ali, 35, tá? Então, a gente coloca ali com o status normal. Sem os EVs, se tá com EV, você calcula por aqui, ó, tá? Você usa isso daqui, você usa desse lado aqui. Esse daqui é mais pro IV, tá? Então, um lado é IV, né? Aqui, ó, se eu der o input no IV, ó, vocês veem que ele tira. Tá vendo? Ele tira o mínimo e o máximo. Ele deixa, tipo, uma... Só o mínimo ali, ó. Tá vendo? Porque você não colocou, tá tudo zero, entendeu? Até, na questão ali do ataque, né? Eu não vou por nada, porque eu não calculei nada ali. Mas você poderia estar colocando aqui, no EV do ataque, ó, sei lá, ele tem mais 5. Daí, tá vendo? O ataque já mudou, ó. Opa, ele tá aqui no mais, não sei o que, blá, blá, blá. Né? Que, no caso, esse daqui tem 20 de ataque, então, ó. Aí, ele vai ficar aqui embaixo, ó. Mesmo com 5, é inútil, tá vendo? Não mudou muita coisa. Aqui já faz uma diferençazinha. E isso daqui é o ataque dele, entendeu? Mas eu deixo assim, porque tá atributo limpo. Isso daqui seria o modo mecânico de calcular o EV do seu Pokémon, certo? Então, esse Pikachu, eu trocaria ele. Se ele viesse com isso daqui no level 14, eu tentaria pegar um outro. O Pava até level 14. E veria se os status desse outro Pikachu level 14 aumentaria. Mas, depende do que você quiser fazer, do que você querer fazer. Que nem, Pikachu, ele pode chegar, ó, sem EV e sem EV. Ele pode chegar no máximo de 26 de ataque, 22 de defesa, 25. Cara, quanto mais ele tiver aqui, ó, nos atributos no level 14, melhor. Isso pra um Pikachu, tá? Se você quiser colocar um Charmander e tudo mais e ficar brincando durante o Pokémon GO, melhor pra você. E a outra questão é essa calculadora aqui, que eu não achei muito, aqui, ó. Eu não achei muito confiável, mas vamos lá, galera. É a mesma situação, a vida do Pokémon, tá? Vamos pegar aqui, ó, é 20. Só que aqui ele não aceitava o valor de 20. Eu já vou mostrar pra vocês. É 15, né? Eu vou deixar essa calculadora pra vocês aqui no link do post, tá? Essa daqui, ó. Essa e a outra. Então, daí, se vocês quiserem, vocês usam as duas e vocês se viram pra entender o que eu expliquei aqui até agora. Se vocês não entenderam, vocês assistam o vídeo de novo, galera. Senão vai ficar muito grande, tá? É, o que que acontece? A 20, 15. É, 23, 22. 23, aqui, 22. É, porque isso daqui é uma imagem, ela pode ter sido editada, né? 22. Ó, caralho. É, Speed 29. Tá aqui, só confirmando. Eu vou até tentar puxar essa porra dessa janela pro lado aqui. Só pra ver se a imagem tá certa aqui. Vamos lá. Vamos ver. Ó, ataque do Pikachu, 14. Ó, aqui em cima também, ó. Tem alguns Pokémon que eles não tão achando. Então, você tem que colocar o nome aqui, ó. Pikachu, né? Ó, level 14. HP 20, 15 de ataque, 23 de... Não, 15 de defesa, 23 de especial ataque, 22 de especial defesa, 29 de speed. Beleza, tá certinho. Aí, o que que acontece? Eu cliquei, você desce aqui, né? E clica aqui em Calculate Individual Values. Aí, ele deu erro, ó. Tá vendo? Pikachu do level 14 não foi possível computar. Ele deve ter de 30 a 34. Então, eu vou colocar aqui 30, porque é um valor mais próximo do 29, né? E vou colocar de novo. Opa, não deu. Deu outro fucking maldito erro. Não tem como ter essa defesa. Ou seja, ou essa calculadora aqui tá bugada mesmo e tá ruim, né? Mas, fazer o quê? Vou colocar aqui o valor mais perto. Seria 20, tá? Calculo o valor. Opa, lá, ó. De novo, deu outro erro. 15. 15 tá mais perto do 20, né? Do que do 24. Então, vamos calcular. Aí, aqui de novo, ó. A vida dele, ó. Ou tem 33 ou tem 38. Então, vamos lá, né? Eu só vou aceitando aqui, galera. Não vou mexer em nada. Não vou colocar aqui na parte da natureza, ó. Pokémon do tipo, ah, elétrico. Certo? Aí, vamos calcular. Beleza. Calculamos os IV dele. E pra vocês verem aqui, ó. Olha que fraquinho, ó. Em HP tá ruim. Em ataque tá ruim. Aqui tá médio, né? Tá muito longe do 31. Só que ele é um Pokémon usado mais pra magia. Então, o Special Attack e a Special Defesa estão excelentes. Ó. Então, a de 29 é 31. Isso daqui é só uma estimativa. Não significa que isso daqui possa estar correto. Mas é o mais próximo do correto que você pode... Digamos que isso daqui esteja 70% correto. Que nem eu mostrei pra vocês com base na outra calculadora. Esses atributos aqui, ó. De ataque, de defesa, eles eram neutros. Não sei se vocês se lembram, né? Por isso que eu usei aquela calculadora mecânica. Eles são neutros, né? O ataque, a vida. A vida acaba caindo aqui, né? No mínimo. Mas aqui o ataque dele era neutro. A defesa dele era neutra. E o Special Attack entrava aqui, ó. Né? Ou aqui, né? Porque tinha 23, entendeu? Ou seja, ele tava saindo do neutro e vindo pro ideal. Que era o mínimo aqui. Mas ficou bem na média, sabe? Não é o máximo 23. Ou seja, ele não é tão bom. Mas ele é bom, cara. Tipo, numa nota de 1 a 10, ele é tipo 8. Num Special Attack, na Special Defesa, ele é 8. Mas na velocidade, aqui no Speed, ele acaba, né? Deixando um pouco a desejar. Certo? Ou seja, ele é neutro. Então, você tem um Pokémon neutro pra forte, né? Ou seja, ele é um Pokémon assim. Se você fosse dar uma nota de 1 a 10, ele seria um Pokémon 7. Entendeu? Ou um Pokémon 6. Certo? Porque você tem só dois atributos que ele talvez vai ter que mais usar. Ou seja, você vai ter que investir numa build pra ele voltada pra Special, né? Ou seja, Special Attack, Special Defesa. Do que fazer dano físico pro Pokémon desse. Se você não quiser ficar trocando e pegar um Pokémon entre essas perfeito. O que é difícil de fazer. Certo? Então é isso, galera. Eu vou deixar os links aqui. Eu espero que vocês tenham entendido como que vai funcionar o poder do Pokémon EV e Eevee. Eu também vou deixar o link de tudo isso daqui. Que eu coloquei aqui, que eu usei pra dar como exemplo. Tá? Vou deixar essa parte aqui do Eevee. Vou deixar essa parte aqui também. Desse 2, né? De como criar um Pokémon perfeito. Vou deixar tudo linkado aqui. Peço desculpa se o vídeo ficou grande. Mas é assim que funciona o poder de um Pokémon. Ou ele nasce forte. Ou você consegue montar ele mais ou menos com uma média. Se você não for competitivo, não se preocupe. Tá? Vou deixar também essa parte aqui do Pokémon. Eu vou deixar a parte do Charizard aqui. Pra quem quiser ver as builds aqui. Então, vocês se virem aí. E acho que é isso. Se você gostou do vídeo, se curte. Se você compartilha. Você se inscreve aqui no canal. Digita aqui na pesquisa Gudoo Oficial. Tudo separado. E no facebook.com.br Gudoo Oficial. Tudo junto. Você vem aqui e coloca Gudoo Oficial. Se não, o facebook não acha, cara. Tá bem complicado. Sério. Você coloca aqui Gudoo Oficial. Vai ter esse cara de óculos. E você clica aqui. E você dá um curtir. E vai entrar na minha página. Beleza? Desculpa pelo vídeo demorado. Mas eu precisava explicar. É... Calculando o poder dos Pokémon. E V e EV. O que são. Beleza? Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo, galera. E fui! Tchau, tchau.